Pra quem tá assistindo as imagens, mandou um abraço ao Nilson, né? O canal do Nilson também. Essas são as imagens do drone pra você ter noção do estrago, né? Que aconteceu. Aí dá pra você ter uma visão um pouco mais ampla. Uma visão panorâmica. Isso, aí dá bem cedo na cidade de Seabra. Assim dá pra você ter uma melhor noção. Ali os caminhões, eles estão fazendo desvio, né? Porque a via, ela ficou toda bloqueada durante o período. Então dá pra você ver ali o caminhão passando próximo ao posto, né? Olha o caminhão que causou o acidente. Esse que tá parado. Daqui a pouquinho a gente traz novamente essas imagens pra que você possa acompanhar. Esse outro veículo aí é o veículo que participou. Aquele que a gente tava mostrando por baixo. Pode voltar as imagens do drone novamente, Adriano, por favor? Pra gente trazer pro pessoal que tá acompanhando em casa. Então, aí, ó. Só pra você ter uma noção. A sua direita tá o posto de Amantina. Tá? A esquerda é a via da pousada Seabra. Entrada ali pro povoado do Velâmio. Isso, perfeito. Então, cê tá vendo o caminhão baú ali na direita, ó. Fazendo o curso e tendo que chegar bem próximo. Usando a área do posto de combustível. Porque a carreta praticamente atravessou, né? Essa via do contorno. Na BR-242. Eu vou tentar entrar em contato com o Tony. Vamos ver se o Tony falar com a gente. Caso o Tony não consiga entrar com a gente via imagem. A gente vai ver se a gente entra com áudio com o Tony. Ele pode mandar áudio pra gente que a gente vai tentar. Ou vem aqui pessoalmente, né? Já que a conexão tá difícil, aí dá pra você perceber pra aqueles que tão vendo as imagens, não conhecem muito. Seabra, o drone vai fazer um giro pra facilitar o nosso contato e você acompanhar com a gente, ó. O drone tá fazendo o giro e vai mostrar pra que você possa entender, ó. Esse caminhão baú que tá estacionado, deu tempo. A tragédia poderia ter sido maior, professor. Muito maior. Imaginei quando vi as imagens inicialmente. É, a tragédia ela poderia ter sido maior. Olha só, essa carreta da frente. E olha o caminhão que saiu espalhando aí, ó. Ó, a pista toda suja. Então poderia ter sido uma tragédia maior que esse. Outro veículo que tava na frente, ele poderia ter caído pro outro lado. Isso. Imagina, né? Seis e vinte da manhã, mais ou menos, eu recebi o contato. Eu acabei recebendo o contato dos anjos da Chapada, que já estavam se deslocando, né? Devido a gente, a nossa relação com a informação, com o jornalismo. Tá aí a imagem de baixo, perfeito, Adriano. Quem viu em cima, imagens de baixo agora pra você no Jornal do Meio Dia. E essas imagens, ela é de manhã. Daqui a pouquinho, a gente vai trazer as imagens ao vivo. Pra gente ter uma noção se desbloqueou ou não havia. Aí são as fotos. Pode deixar seguindo, né? Esse aí é o veículo que causou o acidente. O que foi, Nelisvaldo? Segundo a informação do motorista do veículo, o pneu acabou estourando e ele perdeu o controle. Pneu dianteiro. Pneu dianteiro. E acabou, ó, se chocando primeiro com a ambulância. Olha o que aconteceu. Primeiro com a ambulância. O motorista dessa ambulância saiu intacto, né? E depois com esse veículo aí, ó. Aí pegou o caminhão na frente. Uma van. Tá? Uma van. Daqui a pouco a gente vai entrar em contato com o Tony, que o Tony tá no hospital. Ou ao menos estava no hospital. Ele pode estar a caminho, né? O Tony vai trazer as informações do hospital pra gente ter a noção do estado de saúde das vítimas, né? Como é que se encontra o estado de saúde das vítimas? Aí embaixo, a imagem por baixo pra você acompanhar. Triste, né, professor? Triste. É isso, Nelisvaldo. Muito triste. Um acidente, independente da situação, independente do número de vítimas. Hoje pela manhã, em alguns espaços, em alguns grupos de WhatsApp, eu vi as pessoas se referindo a esse acidente, dizendo que morreu apenas X número de pessoas. E eu sempre pensando que, independente do número de pessoas que venham a morrer em um acidente como esse, com certeza é algo muito, muito, muito triste, principalmente para os familiares, independente do número de óbitos. Mais um acidente que entra aí pro histórico de acidentes que vêm acontecendo na 242, mas mais um acidente daqueles que vão marcar. Porque eu costumo dizer que tem acidentes que acontecem e que, graças a Deus ou não, aqueles que não têm necessariamente vítimas fatais, a gente consegue esquecer com mais facilidade. Pode trazer as imagens, viu, Nelisvaldo? Vamos priorizar as imagens. Acontece, mas aqueles que acontecem com vítimas fatais e de maneira forte como esse, a gente não consegue esquecer com tanta facilidade. E me remete a pensar um dos principais acidentes aqui, que, salvo engano, na entrada do ano de 2020, um acidente que marcou a história de Seabra, marcou a história da Chapada Diamantina, e hoje pela manhã não teve como fazer memória desse acidente. Muito bem. Está aí as imagens ainda para você na tela. O acidente que chamou a atenção da região, a gente fez um trabalho de transmissão logo cheio, ele chegou por volta de 6h20, não, 6h30, 6h40, né? Você acredita, Nelisvaldo, que eu recebi a primeira imagem desse acidente vindo de um grupo de Serra Preta? Serra Preta, professor? De Serra Preta. Com a primeira imagem que você recebeu. Primeira imagem. Para ver a repercussão do fato, né? Para ser mais sincero, eu ainda não havia nem escovado os dentes, tinha acabado de levantar por volta de 6h20, 6h30, tive aula pela manhã, e o colega entrou em contato procurando saber se eu tinha mais informações sobre o acidente, mas aí eu fui me nortear, terminar de abrir os olhos ali, para entender de fato o que estava acontecendo, para você perceber aí a questão das redes sociais e a questão mesmo do impacto que causou, sobretudo aí nas redes, chegando a grupos bem distantes, digamos assim, aqui da região da Chapada Diamantina, mais precisamente de Seadra. Muito bem. Hoje eu não vou divulgar o 75-999-69-386, porque como a gente tem um novo espaço, eu não vou poder retornar a você, que é o nosso participante de todos os dias, a gente só tem a agradecer. E lembrando, novo espaço em caráter experimental. Experimental, né? A retransmissão é da rua Horácio de Matos, número 910, Grupo Carlos Aquino de Rádio, essa é a nova web rádio, com uma nova parceria com o Chapada Nil, sempre buscando trazer o melhor da informação para você, e a gente agora, com a de vento, né? A gente está chegando aí, o 5G, né? E junto, uma reunião com o Carlos Aquino, foi a melhor opção, né? A gente trazer o material e fazer com imagens, porque tem muita gente que está acompanhando a gente via YouTube, né? E aí facilita o entendimento da informação. Mas, mais uma vez, para quem está nos ouvindo, que a gente tem que prestigiar você que está nos ouvindo também, tá? A gente estava trazendo as imagens agora há pouco, infelizmente, eu me lembro muito bem, eu conversando hoje com Danúbia. Sim. A filha do ex-vice-prefeito Maron, que Deus o tenha, e ela me trazendo, assim, um relato. Hoje foi uma manhã bastante corrida, né? Para quem está acompanhando. Ô, Adriano, se der para dividir minha imagem, com a do acidente, com os fatos, você pode jogar. Vamos priorizar.